Olá pessoal, meu nome é Roberta. Eu sou arquiteta, Miranda Vendramini, Miranda é de família, não foi em homenagem à cantora Roberto Miranda, foi uma coincidência e depois eu me casei com o Eduardo Vendramini, então eu fiquei com o nome duas vezes aí famoso, né, Roberto Miranda Vendramini, tem o Santos também do meu pai, então é Roberto Miranda Santos Vendramini. Sou arquiteta, me formei na UNITAL, na cidade do Tabaté, em 1996, justamente com a minha parceira aí, Regiane. Por que eu acredito que essa parceria vai ser muito boa aí para esse curso de decoração? Porque a Regiane é uma arquiteta com o pé nas artes, é mais artística, ela tem muita experiência em arquitetura de interiores, ela é curadora de arte e também trabalha um pouquinho com arte. E eu sou uma arquiteta com o pé na engenharia. Não esperem de mim grandes projetos, grandes criatividades, eu sou técnica matemática, puro raciocínio lógico. E como vocês já perceberam, eu adoro ensinar, eu adoro ser professora, é o que me dá mais prazer, eu tenho mais prazer em ensinar e ser professora do que na verdade desenvolver a profissão de arquiteta. Mas há pouco tempo, há um mês mais ou menos, eu fui chamada em um concurso, na Prodesc, na Companhia de Sanidade do Estado de São Paulo, e não tive como me cruzar, porque é um emprego público, tem estabilidade, vai ter crédito, então estou tentando engravidar. E vai ser bom pra mim e pra aposentadoria também. Mas voltando um pouquinho no passado, como foi em 1996, e comecei trabalhando com o AutoCAD, desenhava na mão pra alguns arquitetos, e na prexeta, né, e desenhava com o meu AutoCAD, era uma novidade, na época, cidade do interior, quase ninguém desenhava. Então, o que eu varei de noite, desenhando pra vários arquitetos e engenheiros da cidade, foi muito bacana, porque eu aprendi muito a parte de elétrica, a parte de hidráulica, a parte de estrutura, não aprendi a dimensionar, mas eu aprendi a ler o projeto. Depois, eu fui me meter a construir, juntamente com a região também, não deu muito certo, porque nenhuma das duas tem experiência em construção, não deu, não foi bacana, mas aprendemos também, quebramos a cara, tivemos um baita prejuízo aí, mas o que valeu a pena foi a experiência também. Depois disso, eu vim pra São Paulo, em 2003, tive, durante sete anos, eu tive escritório próprio, depois eu vim pra São Paulo, e vim trabalhar diretamente com a Design Simone Mata, que é muito famosa aí na questão do design gráfico, na parte de gastronomia, ela também fez, quase se falou em arquitetura, então ela precisava de um grupo de arquitetos para ajudá-la a desenvolver o conceito da rede de alimentação, da rede SESC São Paulo. Então, eu acabei, depois de sete, oito meses de escritório como arquiteta, eu acabei vindo a coordenadora, acabei auxiliando na parte de contratos, na parte de clientes, de propostas, o financeiro, o pessoal, acabei sendo o braço direito dela, além também de estar com pele na arquitetura, no dia a dia também. Os trabalhos mais importantes dessa época, que eu julgo, foram o SESC, a comedoria, que é o restaurante do SESC Pinheiros, aqui em São Paulo, e também do SESC Santana. Nós desenvolvemos toda a ambientação, o conceito, a Simone cuidou até da comida, então foi muito bacana. Depois de quase quatro anos, eu saí da Simone e fui trabalhar com um arquiteto ligado de Sá, super famoso aqui em São Paulo, junto com o design também, Gilberto Simone. Eles são... ele... é uma dupla premiada, tá sempre na Casa Cor, tá sempre entre os dez mais do estado de São Paulo, saindo em revista, então foi uma experiência ótima. Depois também de seis meses, eu entrei como arquiteto, depois de seis meses, eu acabei virando coordenador. Então, eu cuidava de todo o escritório e a parte que eu mais gostava era a parte da coordenação dos projetos maiores. Quando eu falo projetos maiores, são projetos maiores mesmo, são os shopping centers. Então, eu coordenei o projeto do shopping Paraupebas, shopping Unique Paraupebas, lá no Pará. Também participei do projeto do shopping Valins, aqui no interior de São Paulo. Participei também do shopping Lago 13, não coordenei, mas participei do projeto. Participei também do projeto de um shopping Luanda, além de vários centros comerciais aqui na cidade de São Paulo e também no interior. Paralelamente, o forte lá do Negário também é a parte de decoração. Então, eu tive contato com projetos de apartamentos de decoração e arquitetura de interiores, apartamentos de alto padrão. Também, a parte bem bacana que eu trabalhei lá, que foi desenvolvido, foram projetos para Luanda. Luanda estava contratando, estava procurando representantes lá de Luanda, um amigo nosso lá da faculdade, que também conhecia o Negário. Luanda, convidou-nos para participar de uma concorrência, para fazer uma vila inteirinha com vários tipos de casas, mais centro comercial, mais shopping. Nós acabamos ganhando e fomos desenvolvendo vários projetos lá para o pessoal. Então, eu participei de vários deles até que eu saí no início do ano passado, porque eu decidi que eu ia ser apenas professora. Então, depois de um ano e dois meses, mais ou menos, só dando aula, tanto virtual como presencial, nas faculdades integradas de IPEP. Eu também faço mestrado no IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica aqui da cidade de São Paulo. Eu estou adaptando o projeto, o guia de implementação do BIM, da Universidade da Pensilvânia, eu estou adaptando aqui para o Brasil. Então, é por isso que eu tenho a plataforma BIM, o blog Plataforma BIM, porque o que acontece? A literatura é escassa, é difícil de encontrar literatura boa. Então, eu resolvi ajudar quem vem aí depois de mim. Então, eu estou agrupando o plataforma BIM.com.br, todo esse trabalho. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu fiz. Alguns projetos aí de shoppings, alguma parte de decoração também que eu participei lá no legário. Alguns projetos de do ano. Então, desejo a todos um excelente curso. Espero que vocês gostem muito, que vocês me deem um retorno positivo, como eu tenho tido. Muitas alegrias aí com o blog Plataforma BIM.com.br. E eu espero que esse curso aí contribua muito aí para o seu aperfeiçoamento profissional. Então, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto